Escorpião, bem-vindo ao seu horóscopo diário, memórias antigas ressurgem, você pode ver o quão longe você chegou e suas dúvidas desaparecem, pense no futuro, você vai achar difícil ser razoável hoje, planeje descansar um pouco amanhã, seus níveis de energia são excelentes e isso faz com que você siga adiante com suas atividades, humor, não conte muito com as pessoas ao seu redor para ajudar, você vai fazer um trabalho melhor sozinho, amor, você pensa demais e corre perigo de perder as melhores coisas, por que fazer tantas perguntas, estas dúvidas fúteis estão trazendo obstáculos, dinheiro, você terá a chance de dar o seu melhor, Talvez por causa de sua atitude teimosa, mantenha os olhos abertos para alguns bons negócios, trabalho, uma nova oportunidade será possível, pense antes de tomar decisões, analise este novo caminho, tenha um bom dia escorpião, até amanhã.